O Mercadão vem pedindo a paz E aí na loja, se é pra falar do Mercado Dia 1 da tolbola, dois bateram cabulando E dois feitos da nossa história, aqui é Marquinhos do Marquinhos É assim nossos pensamentos No dia a dia eu vou sobrevivendo Tá ligado? É a família Mercado Canal 3 Bahia Não vamos entranquecer, não vamos desistir O que nós queremos, iremos conseguir Vida louca é pra quem não tem opção Aonde se encontram os irmãozão? Na escuridão não sei Na claridade talvez Espero que estejam com Deus A sigla acima de nós é Deus O Mercadão vem pedindo a paz Será que eu tô pedindo pouco? Eu tô pedindo demais Tira a onda, tolbola, dois parceiros cabulosos Equipamento tá montado, o som tá nervoso Tô no clima, segue a rima Tenha fé, nunca desanima Que tu vai vencer Que tu vai vencer, você vai superar Mais um guerreiro vai representar O bonde chora, saudade, movimento Solidão é maior que sofrimento Eu rezo todo dia Eu rezo todo dia e acendo várias velas Tranquilidade nos perigos e vielas Eu rezo todo dia e acendo várias velas Pedindo paz, dizendo não às guerras O Mercadão vem pedindo a paz Será que eu tô pedindo pouco? Que eu tô pedindo demais Tira a onda, tolbola, dois parceiros cabulosos Equipamento tá montado, o som tá nervoso Tira a onda, tolbola, dois parceiros cabulos